bom dia galera ligada no canal ls volt estamos aqui no posto onde viemos encontrar o casal simpatia isso casal fernando e mabel aonde seguiremos para mais um passeio de moto passando agora aqui pela famosa serra de são pedro uma belíssima paisagem muito verde e muito movimento também fique com a gente a serra está em manutenção por isso esses fones do meio da pista atenção redobrada e trânsito mais intenso e e e e e e e e Se inscreva no canal. Hoje, dia 15 de agosto de 2022, é feriado na cidade de Jaú. Então, escritório fechado e decidimos fazer este rolezinho até a cidade de Piracicaba. E iremos passar agora aqui pela cidade de São Pedro e logo após Águas de São Pedro, até chegarmos ao destino nosso de hoje, que é a cidade de Piracicaba. E aí, beleza? É, mais um garotinho aí, ó, apaixonado pelo muro das duas rodas. E aí, ó, apaixonado pelo muro das? 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 logo estaremos chegando ao nosso destino, que é Piracicaba. Legenda Adriana Zanotto E chegamos em Piracicaba, que significa o lugar onde o peixe para. É uma referência às quedas do rio Piracicaba que bloqueiam a migração ou a piracema dos peixes. Passando agora sobre a ponte do rio Piracicaba, lugar muito bonito e muito bonito, indo em direção à famosa Rua do Porto, para deliciarmos aquele famoso peixe na brasa. Fala, garoto! Fala, garoto! Fala, garoto! Fala, garoto! Fala, garoto! Fala, garoto! Legenda Adriana Zanotto E chegamos no restaurante 18, onde iremos provar aquele delicioso peixe na brasa. Garanto que vocês vão ficar de água na boca. Vem comigo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É galera, garanto que vocês ficaram com água na boca, hein? E realmente é pra ficar, porque o peixe estava delicioso. Uma comida fantástica, um peixe saborosíssimo, sem espinho. É uma comida deliciosa. Recomendo. Estamos chegando ao final de mais um Moto Passeio. Pra você que não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. E até o próximo passeio. Um grande abraço a todos.